Um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida e faça de novo Eu quero ser, eu quero ser, Senhor Um vaso novo Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida e faça de novo Eu quero ser, eu quero ser, Senhor Um vaso novo Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria Seja conosco nesta manhã Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A primeira leitura de hoje é belíssima E eu não posso deixar de proclamar essa palavra Está em Jeremias 18, versículos 1 ao 6 Jeremias junto do oleiro Palavra que foi dirigida por Javé a Jeremias Levanta-te e desce à casa do oleiro Lá te farei ouvir minhas palavras Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando no torno E estragou-se o vaso que ele estava fazendo Como aconteceu a argila na mão do oleiro Ele fez novamente outro vaso como pareceu bom aos olhos do oleiro Então a palavra de Javé me foi dirigida nesses termos Não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel Oráculo de Javé Eis que como a argila na mão do oleiro, assim serei vós na minha mão, ó casa de Israel Palavra do Senhor Graças a Deus Amém, Senhor Amém, eu tomo posse dessa palavra Assim como a argila na mão do oleiro Eu, Soraya, serei um vaso novo O Senhor me quebra quantas vezes for necessário para me fazer de novo E essa é a minha oração pelas pessoas que me escutam neste momento As pessoas que ainda vão escutar no decorrer do dia Que você possa se deixar moldar como a argila A argila precisa estar molhada, maleável Para que o oleiro faça conforme ele aprovete E às vezes o oleiro faz, mas não fica tão bom E aí ele vai e faz de novo Que possamos ter essa docilidade de espírito Que possamos ser maleáveis Para que o Espírito Santo de Deus possa ser como o oleiro na nossa vida Ele possa vir e nos refazer Naquilo que caímos, que erramos Que o Espírito Santo de Deus possa ser o oleiro Na nossa mente, no nosso coração Que possa vir nos quebrar naquilo que precisa ser quebrado E nos fazer de novo Que Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Aquele que nos criou, que nos conhece Desde o ventre da nossa mãe Ele que conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso agir Ele conhece a nossa palavra antes que ela saia da boca Que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador Possa vir e nos recriar Que Ele possa vir e nos fazer de novo Nas nossas misérias, nas nossas imperfeições No nosso temperamento Que o Senhor possa vir e nos moldar no nosso caráter Que possamos ser pessoas transformadas Pai, eu te imploro Que o Senhor retire de nós toda a ansiedade Toda a angústia Para que possamos, com sobriedade Com serenidade Se deixar moldar por esse oleiro Que és Tu, Pai Quantas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nós Vamos atropelando as coisas Atropelando O que deveria ser feito com mais serenidade Com mais calma Então, por isso eu te peço, Senhor Aquilo que precisa ser maldado em mim Aquilo que ainda não está bom Quebra, Senhor Quebra, me faz de novo Eu quero ser uma mulher nova Lá no Evangelho Vai falar novamente Sobre o reino dos céus Onde Na colheta vai vir Como os pescadores Eles pescam Vêm peixes bons e ruins E depois eles escolhem Assim também na colheta Para o reino dos céus Vai vir essa pesca E nós queremos ficar de qual lado? Do lado mau ou do lado bem? Do lado que vai para o céu Ou do outro lado? Mas para isso Para estarmos do lado certo Do lado que vai nos levar à eternidade Precisamos ser como crianças Como criança que confia plenamente no Pai Precisamos ser como essa argila maleável Que se confia ao serviço esplendoroso do Pai E confiantes de que o Senhor pode nos transformar Em vasos belíssimos Em vasos de honra Em vasos de Que vai ser modelo para outras pessoas Por isso, Pai, eu te imploro Naquilo que precisa ser modificado em mim Me quebra, me quebra, me faz de novo Tem horas na vida que eu digo Senhor, vai quebrar mais o quê? Mas sempre tenho que quebrar E aí eu me descubro Me reinvento E vejo que precisava Tanto daquele quebrar Naquele momento Na hora da dor Na hora que está quebrando Dói muito Você chega aqui Eu acho Meio que se encolher E dizer Não, não quebra não, Senhor Deixa quieto Deixa na minha comodidade Deixa na minha zona de conforto Porque esse quebrar Dói muito Depois que a argila Ela fica Rígida, né? Ela Ela toma forma do vaso Ali já sai aquela coisa maleável Já não é mais molinha Molhada Como Quando está se fazendo Então Esse quebrar Dói muito Muitas vezes Nós sentimos Um nada Muitas vezes Nós sentimos um nada Percebemos que Caminhamos, caminhamos E depois temos que ser quebrados De novo Às vezes pensamos Que estamos pronto Mas não estamos Então, Pai Se for necessário Quebra Fica conosco Nesse quebrar Não nos deixe Amedrontar Não nos deixe Sucumbir A esse quebrar Não Mas que possamos Durante esse quebrar Durante esse fazer de novo Que possamos confiar plenamente No teu amor Na tua misericórdia Na tua benevolência Sabendo que o Senhor está Preparando um vaso Belíssimo Um vaso de honra Em nós E que esse vaso Seja Morada Do Espírito Santo De Deus Que Jesus Filho de Davi Tenha piedade De mim De ti Que me escuta Nesse momento Que Mãezinha do céu Passe a frente Pisa a cabeça Da serpente Nos defenda De todo o mal E interceda a Deus Por esse Quebrar Na nossa vida Para que o Senhor Possa vir Nos fazer Vasos novos Essa é a minha oração De hoje Pai Vem Assim como tu dissestes A Jeremias Faz Eu E as pessoas Que me escutam Nesse momento Ouvir a tua voz Nos dizendo Filho Filha Não posso eu Ser como o seu leiro Que quebra a argila Que quebra o vaso Feito E faz de novo E molda a argila Sim Senhor Nós queremos te dizer Sim Pode Senhor Pega-nos E faz de novo Quebra Se preciso for Só não nos deixe sozinhos Assim como Jesus Prometeu Eu estarei convosco Até o fim Dos tempos Estarei convosco Todos os dias Então nesse quebrar Senhor Fica conosco Nos dá consolo Esperança Para que possamos Nos deixar quebrar De uma forma Completa Sem reservas Essa é a minha oração De hoje Por mim E por você Que me escuta Não deixe de compartilhar Esse vídeo Leva para mais pessoas Para que as pessoas Tenham acesso a essa palavra Tão belíssima De hoje No livro de Jeremias Compartilha Manda nos seus grupos Do whatsapp Marca nos comentários Eu que vou Estou fazendo ao vivo No instagram Mas vou postar também No youtube Que você possa ser Canal de benção Que as pessoas Possam entender Sobre esse oleiro E se deixar Se deixar Criar Uma nova criatura Vem senhor É isso que eu te peço Reza comigo Essa oração Que teu amor Vem sem mim senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo Olá meus irmãos Deus abençoe Deus abençoe Quem entrou agora Gisele e Ricardo Deus abençoe Que possamos ser Como um vaso Na mão do oleiro Que teu amor Vem sem mim senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo Deus te abençoe Santo dia Leva essa palavra Para mais pessoas Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Senhor Um vaso novo Santo dia Deus te abençoe